A CIDADE DE LISBOA Imaginando que esta folha é a cidade de Lisboa, onde é que seria? A casa onde tu nasceste. Assim aqui. Que é no Pátio Bagatella, não é? Exatamente. Havia algum caminho que tu fizesses diariamente? Quando comecei para a escola era, atravessávamos o jardim, depois vínhamos direitas ao Largo do Rato e no Largo do Rato subia a rua da Escola Politécnica e a minha escola era aí do lado direito. Saí do Liceu e fui para a Escola Comercial. O que eu queria era trabalhar e despachar-me da escola o mais depressa possível. E foste para onde? E então fui para a Escola Ferreira Borges, que era no Alto de Santa Mar. A Escola lá em cima e ao lado era o Liceu do... Dom João de Castro. Era ou não era? Aquilo era um prato. Era uma escola mista. Iam muito poucas. Mas não podíamos andar junto com os rapazes? Não, havia um corrimão ao meio do corredor. Os recreios eram separados. As aulas ginásticas, todos os desportes que fossem feitos ao ar livre. Eram as raparigas num pátio e os rapazes no outro. Para sair dali toda a gente tinha que ir ao autocarrão, então ia à pera. Queria para longe e ia tudo ao autocarro. Aquilo era um forro-robodó. Então, mas quer dizer, nesta altura os caminhos, os percursos que vocês faziam, apesar de serem sempre os mesmos, eram mais um momento de libertação do que as vossas atividades oficiais. A gente queria era sempre ir para a parte de cima do autocarro e para o fundo, porque ali então a gente fazia a bagunça toda, cantávamos, dançávamos. Depois daqui acabei o curso e então o meu pai achava que se ele arranjasse-me um emprego era muito melhor do que eu andar aí à procura. Escreveu-me então para um concurso que havia na imprensa nacional, que era para corretor de provas. Chegou o dia das provas, fui fazer as provas. Eu fiz aquilo que remonta bem, que eu gostava aquilo e passado já não posso precisar. Se uma semana, se duas, vêm os resultados. Só que o pai chega à casa e diz, tenho uma má notícia para te dar. É para não me digas que eu chumbei, não. Tiveste uma boa prova. Mas como as candidaturas eram limitadas, só entraram homens, as mulheres, foi tudo fora. Gostavas de ser mulher, não é só Pedro? Eu não pá, achas? Eu não podia fazer nada, pá. Bem, o que é que acontece? Começou ele então a procurar lá entre os amigos dele. Então havia um amigo que era empregado na Fidelidade. Você pá, vê lá se arrasar uma coisa para a miúda e tal, não sei o quê. Pá, agora tu não há admitir que aquilo era só homens. Havia muito poucas mulheres, meia dúzia de mulheres. E entrei logo no princípio do mês. Ficava no castreiro. Era a companhia dos Fidelidade. A Maria do Carmo disse que eu estava a falar que detestava ser mulher naquela época. Eu, por acaso, ouvi e é assim, detestava o que faziam às miúdes. Detestava que eu entrei na companhia de seguros soberana em 67 e não podia usar calças. Não podia fumar. Eu não fumava. Era na Rua dos Chapateiros, na Baixa, ao pé dos Porfírios, ao pé da Casa Africana. Era a rua paralela à Rua Augusto e à Rua do Ouro. Era uma rua intermédia. Eu entrei em 67 e havia quatro mulheres na companhia. Eu sentia-me muito perdida. Se quer que lhe diga... É em Lisboa. Sentia-me completamente perdida no emprego em Lisboa. Disfarçava. Sentia-me completamente desapoiada, mas aí ninguém tinha culpa. Porque comia-se, não era a minha mãe, coitada, que até me ia levar para comer. Eu sentia-me perdida. Eu não saía de casa nunca. Não saía de Algéns. E, depois, sentia mais apoio no meu marido, no meu namorado. Porque ele depois começou a começar comigo para... Porque eu pensava que era para me fazer companhia. Também era, mas era para controlar com os rapazes que estavam lá dentro. Os homens eram muito machistas. Mesmo os nossos colegas.